Eita galera, que negócio é pesado, viu? Corrinha aqui, já falei aqui, igual um jumento pra comer. Aqui é igual a minha boi, pode inventar. Eita, velho desse fato, vai comprar logo uma perna de boi, ó. Tá doido, meu irmão. O negócio aqui é doido. Escolhendo aí, a pernona de boi. Tá todo feliz, igual pinto na merda, ó. Vixe Maria, vinte quilos, olha só, vinte e dois. Porra. Todo feliz, ó. Uma criança que não vai conseguir um presente pra casa. Eita, velho. Nossa, tá bom, pra limpar. Todo feliz da vida. Todo feliz. Tá bom demais. Não vai criança quando tem um presente novo. Não é doido, rapaz. Tá aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Gordinho, mexe bronca aí, ensina pra nós. E tá dizendo que... Pessoas não falam muito, tem que comer bastante. Já comeu com cheiro de cordeiro hoje de manhã. E agora vai comer essa perna de boi. Aí o bicho afia uma faca aqui, não é sorrir, ó. Vai, é doido. Agora vai dar o grau. Aí pinda, eu picotar o bicho aí, pra... Pra temperar. Você não é, dá pra não tiver. Reclamou que a filha não tá bem afiada não, ó. E aí? Tá chateada, ó. Aí ele troca a faca. A filha da cidade dele tá no olho, ó. Ele sai da marinada. Vamos lá. Alho. Alho pra caralho. Mel, nunca vi mel. Deve ser comida docinha, o crédito. Tem que ser salgada. Pimenta. Pimenta branca e preta. Comim, pô. Molho de gosto. Molho de soja. Não pode ser bom o negócio disso. Só pra esse gosto de medo. Misturou tudo. Tudo feliz da vida. Não tá nem pra limpar. Eita, felicidade grande. Tá põe sal. Nossa. Ele tá dizendo que é bom enxergar sal e tolho de papel. Olha só. Consigo, né? É bom. Vai marinar 30 minutos. Será que ele aguenta 30 minutos? Sem comer, pessoal? Ainda tá não. Aí marinou aí. Agora vamos lá ver o que que ele vai fazer. Tá no papel alumínio, ó. O gordinho é muito doido. O animal comeu a perna desse tamanho aí. Tá doido. Cara, eu já infartei. E eu comia comida leve. E o médico quer comida, ó. Ele deve estar na brasa, ó. Jogou no forno na brasa. Ele tá dizendo aqui, ó. Perfeito, 4 horas. Fírito, as vezes. 100 graus. Aí depois, mais tempo, ele é necessário. Tudo bem, vamos lá. Fui jogar balai com os amigos, ó. Os amigos também são meio gordinhos. Acho que é parente dele. Eita, ficou bonito, viu? Dourada. Eita, ele tá com água na boca, ó. Anima pra comer, né? Uma bela, um boi, cara. Uma pessoa. Ó, tem uns vídeos dele aqui. Mais incrível. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tão vindo dele aqui, que ele põe 20 quilos de macarrão. Parece mentira, mas é verdade. 20 quilos. Jogou mel. Opa, cara, ele roga mel em tudo. Comida só presta salgada. Comida doce não presta. Agora chega a hora da felicidade. Mas ficou bonito, viu? Ficou bonito. Aí eu tô com fome agora. Interessante que esse pessoal aí afora, eles não usam muito arroz, não. É comer tudo como com pão. Olha aí, o gordinho. Oh, tá muito bom. O pedão da carne tá tão vermelhinho. Que gostoso. Olha aí. Três mundinhos discutindo sobre o pomido. Tá, pessoal? É uma comédia, né, cara? Agora chegou a hora da verdade. Eita, todo mundo feliz, ó. Hoje é o primeiro a sentar. Vamos tomar essa aqui. Eita, o gordinho é tão fome que ele quis ver o pedaço para os outros. Que gostei. Nem deixa ninguém pegar, não. Oh, fila da puta fome, ó. Tudo, galera. A gente tá em sol só, botou pouco sal A carne de olho é tão boa, muita gente que tá adorando, tá muito bom Eu não leio japonês não, eu tô vendo aqui a tradução, pelo tradutor aqui do grupo A legenda aqui do Youtube né Olha, ele não deixa ninguém pegar, ele tem que dar um pedaço a galera Aí você é insomeado assim no inferno, gordo cão Isso, come filhos Outra também não deixa pra trás não, tá metendo bronca Rapaz, não é que esse animal come tanto É a felicidade só viu Cê quer ser feliz Pra eles aí não importa de ele não, tem que ter uma perna de vaca Tem que ser da credona viu Vamos provar com o saque Olha o animal, nome das cavernas aí Tu é doido rapaz Não 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 Não